Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar pra vocês algumas coisas sobre a sedução que ninguém nunca te contou, que você ainda não sabe. Pega a papel e caneta aí que eu vou te dar muitas dicas aqui nesse vídeo hoje. O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou couto especialista em sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. E hoje eu vim aqui falar pra vocês coisas sobre a sedução que você acha que sabe ou que você já ouviu falar, mas você não tem certeza e hoje eu vou te ajudar com essas dicas aí. Mas antes de continuar, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, corre e se inscreva. Aqui, gente, tem vídeo novo todos os dias, tem conteúdo pra vocês todos os dias. Também, gente, tem pessoal me perguntando quando será a próxima live. A próxima live vai ser quando a gente chegar a 70 mil inscritos. Então, compartilha e pede pro pessoal se inscrever pra gente chegar, falta pouquíssimo. Então, vamos compartilhar aí, pedir pro pessoal se inscrever, tá? E também já deixa aquele joinha aqui pra mim que você sabe que é muito importante. Então, bora falar do vídeo de hoje sem enrolação. O que que você ainda não sabe sobre a sedução? A primeira coisa, gente, essa daqui é ótima, viu? É que a sua aparência, gente, ela não garante o seu sucesso na sedução. Tem muitas pessoas que acham, eu vejo, principalmente aqui nos comentários, que falam, ah, porque tem que ser bonito, porque tem que ser rico, porque se for um loiro alto de olhos azuis, ela já fica toda caidinha por ele. Então, é o seguinte, realmente as mulheres olham a aparência física dos homens, sim, tá? A sua beleza, se você é gordo, se você é magro, se você é careca, se você é cabeludo. Mas, gente, coloca uma coisa na mente de vocês. As mulheres, elas são seres totalmente emocionais. Então, se você não gerar emoção nela, emoção ali no relacionamento, sabe? Gerar desafio e tudo mais, só beleza não vai manter ela nesse relacionamento. Por isso que tem muitos homens que não são bonitos, particularmente, né? Às vezes, quando a gente vê aquelas mulheres bonitas, loiras, altas, magras, com uns baixinhos, meio feinhos, sabe? E aí, vocês pensam, gente, esse cara só pode ser rico, não é possível. Como que essa mulher pode se envolver com esse cara, se apaixonar por esse cara, se esse cara é feio, não sei o quê? Gente, muitas vezes, tá? Lembrando que eu não estou falando de mulheres interesseiras, e nem de mulheres que só ficam aí com o cara, se ele tiver algo a mais pra proporcionar pra ela, tá? Eu estou falando de mulheres que nem sempre olham só a beleza. Ela tem ali gerando uma atração muito maior, às vezes o sexo é muito bom, às vezes o cara é bom de lábia, às vezes o cara, sabe, gera desafio nela, e ela fica totalmente apaixonada por aquele homem. Por isso que a gente vê muitos homens feios com mulheres bonitas e vice-versa. Então, gente, lembre-se disso, tá? A sua aparência não vai garantir o seu sucesso na sua sedução com uma mulher, tá? Então, quando você gera emoção, é muito mais fácil você seduzir uma mulher do que você achar que você tem que ir passar por um centro cirúrgico e fazer várias plásticas pra você ficar bonito, tá? A segunda coisa que você não sabe, já aproveitando, emendando aí na nossa dica número 1, é que, gente, a primeira impressão é que fica, tá? Ou seja, as mulheres não olham muito a sua aparência, não. Mas ela vai olhar se você está bem arrumado, se você está com seu cabelo cortado, se você está bem vestido ou mal vestido, ou deselegante ou elegante. A primeira impressão, gente, é a que fica. Então, quando ela bate o olho em você, ela já vai dar uma olhada ali em tudo que está na frente dela, tá? Pra ter essa primeira impressão. Então, gente, o que você tem que fazer? Você tem que cuidar da sua aparência externa, tá? Então, é cortar o cabelo, é vestir roupas que valorizam você, é ter acessórios como relógio, pulseira, talvez uma corrente, um colar, tá? Dentro do seu estilo, pelo amor de Deus, não vai achando que, ah, porque a Raíssa falou, eu tenho que comprar um colar, um relógio. Não, gente, dentro do seu estilo, tá? Boa higiene, gente, principalmente a sua postura. Então, anota essa frase aí pra você carregar ela pro resto da sua vida. A primeira aparência é a que fica. Se você estiver mal arrumado, mal vestido, deselegante, alguma coisa parecida, você pode até ser bonito, ou pode até ter a beleza, outras belezas, gerar desafio, ou mexer com o emocional da mulher, mas ela sempre vai ter aquela primeira impressão de, nossa, no dia que eu conheci ele, ele tava horrível, no dia que eu conheci ele, ele tava desleixado. Então, assim, provavelmente ela vai comentar isso com as amigas, porque as mulheres adoram fazer esse tipo de comentário com as amigas. A terceira coisa aí sobre sedução, que conta muito, que você não sabe, é que a sua aparência interna, gente, conta muito, tá? Então, gente, olha a lógica. Ela não vai querer saber se você é bonito, lindo, maravilhoso por fora, tá? Ela gosta de ser mexida ali por dentro. Ela vai olhar a primeira impressão, que é a sua aparência, né? Mas isso também não vai contar tanto. Mas outra coisa que vai chamar muita atenção dela ali, conforme vocês forem se conhecendo, conversando e tudo mais, vai ser a sua aparência interna. O que você tem dentro de você, pra você proporcionar pra essa mulher. Então, é importante você levar em consideração os seus valores, o seu conhecimento, a sua mentalidade, sabe? Tenha em mente isso, que as mulheres adoram fazer testes com os homens. Então, às vezes, você é lindo, maravilhoso, ou você estava totalmente ali, bonito, bem vestido e tá, tá, tá. Mas quando você abre a boca, só sai coisa que não presta. Na mesma hora, ela não vai se sentir seduzida por você, e vai sair fora e nunca mais vai voltar. Quantos homens, gente, eu sou mulher, eu sou prova viva, quantos homens que eu já conversei, que eram muito bonitos, pareciam ter conteúdos, mas na hora que abri a boca, eu falava misericórdia, Senhor, não dá. Porque a pessoa, às vezes, não tem cultura, a pessoa não sabe o que fala, a pessoa fala tudo errado. Às vezes, vocês me corrigem aqui, que eu converso umas coisas meio erradas, por causa do meu sotaque e tudo mais, mas a gente, né, tenta melhorar. Mas tem pessoa, gente, que não tenta melhorar, sabe, que, ah, esse é meu jeito mesmo, se quiser que me aceite, são brutos, não sabe conversar com a mulher, e ela vai reparar isso com toda certeza, tá, a sua beleza interior, o que que você pode proporcionar pra ela ali, naquele momento de conversa. Então, como eu falei, leve muito em consideração o seu conhecimento, a sua mentalidade, sabe, a sua valorização aí, né, se você se valoriza, então, é por aí, combinado? E a quarta coisa aí, que ainda não te falaram sobre a sedução, é o que realmente importa, tá? O que realmente importa é a sua postura, a sua atitude e também a sua confiança. Então, anota essas três coisas aí, atitude, postura e confiança, tá? Por quê? Porque as mulheres adoram homens que tomam atitudes, mulheres adoram homens que têm postura de homem mesmo, né, que não há igual uma criança, um menino, um imago, alguma coisa parecida, e também, gente, a confiança, né, quantas vezes eu falo aqui pra vocês que as mulheres se sentem mais atraídas e mais seduzidas por homens que sabem o que querem, por homens que se valorizam, sabe, que têm autoconfiança, que têm autoestima, sabe, que independente de qualquer situação, sabe usar isso ao seu favor. Então, use isso ao seu favor pra seduzir as mulheres, combinado? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele joinha aqui pra mim, compartilha com o pessoal, gente, pede pro pessoal se inscrever, ativar as notificações, porque aqui tem vídeo novo todos os dias, combinado? Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Então, vamos lá.